Fala aí rapaziada, começando mais um videozão aí louco, com a Start aí, vocês viram aí no vídeo passado que eu, né, cheguei aqui em Sampa, e eu comprei com Startona, filho. Vocês viram aí no outro video aí, todos os detalhes da moto, vamos dar aquele primeiro rolezão, né, tá ligado, poxa vai lá, esperar o carro passar, o rapaz passar, nossa, dar um role aí na quebra, tá ligado, consegui esse barraco aí pra ficar, tá ligado, a ligada aí por enquanto, então eles vão tapar também pro rolezão, né, certo, muito top aí, rapaziada, tirar o retrovisor, dela só caiu um parceiro, né, eu disse que tá embaçando muito aqui, tá ligado, na quebrada que ainda tá indo antes, a retrovisor, então aí eu decidi, não, não tem problema, né, mano, minha moto é zero, filho. Então, e ontem mesmo, rapaziada, eu fui ver alguns empregos, tá ligado, pra começar já a trampar. Deu certo, não entregui comigo, agora pela mão, os caras me ligaram, tá ligado, os caras já me ligaram, tá ligado, que era pra mim amanhã de manhã lá, que eu já começava. Eles perguntaram lá, olha, o horário e tal, aí eu falei que, mano, tô sem placa, não foi o sinal, aí eles falaram que, pé no banco, eles falaram que, era pra mim escolher um horário, mas de manhã de tarde, os dois, aí eu preferi os dois, tá ligado. Só que de manhã, de noite aqui, ela é muito complicada, mano, tô sem assalto, tá ligado, é só implacar ela, mano, e vou já meter o seguruzão. Rapaziada, eu tava pensando em, essa semana que vem, eu já deixava do jeitão, tá ligado, já deixava ela tudo, coisa já emplacar e tal, mas não sei, mano, tava pensando na opinião de vocês. Deixava, pouco, tá ligado, porque, como essa moto tá pra entrega, tá trabalho, né, mano, então, meu complicado, colocar os bugs nela e tal. Tava pensando em, pô, meter o retrouzãozão, né, delay, pega esse grau, meteu o retrouzãozão, delay, e, frente zona da titã, tá ligado, meti uns adesivos aí, E eu tava pensando em Dory, rapaziada, vocês já acham, viu, Dory. Tem que subir a placa também, viu. Pra mandar aqueles graus, não, tá ligado, sem B, ó. Naqueles graus. Vê com um amigo meu aqui, onde é que tem alguma, alguma rua de grau, vê, pra mandar uns graus aí. Fazer problema de Dory na placa. Aqui na rua é tenso, tá ligado, se aparecer alguma, vê, tem, mano. Fudeu. Aí, ó, o cara, o cara passou aí de XRE. Vai lá atrás. Tá porra. Então, vamos, tá partindo aí, tá ligado. Então, vamos, tá ligado aí. Grausão. Nossa, o frio. Subiu. Ah, o carro aí, o carro. Tem que ajustar o freio dela também, tá ligado. Dá uma leveada nessa pinça, mano. O objeto tá aí. Até porra, o cara, o da manhã, o objeto, tá muito topo. Pousão. Ah, vi, credo, fio. Bichava no grau. Rapaz, era, antes de vir pra cá, eu já trampava já de moto. Mas nunca tinha chegado a tirar uma moto zero, tá ligado. Então, já dava um dano na moto. Eu tinha uma cena nova que eu tinha pegado. Poxa. A bordagem? Rapaz, eu vou tá parando aqui, mano, cara. A borda é muito feia. Certo, seu calma. Caralho, mano. Tu não é aquele quadro balado, viado. Os homens já partiu aí em nada costava, tá ligado. Ah, vi, credo, fio. Se o quadro é isso ali, de mandar aqui. Mano, eu achei que ele ia... Mano, eu vou tá parando aí pra casa, velho. Mano, eu achei que ele tinha visto ali no grau, filho. Olha aí, se eu tivesse tirado o retrovisor, mano. Eu achei que ele tinha visto ali no grau, velho. Mas que quadro malado, filho. Nossa, mano, eu já dei que eu tava aqui com o papelzinho dela aqui, que é zero. Eu tava aqui com o papelzinho, velho. E o que eu tô parando agora, vai tá aqui, tá lá, a placa. Leva aqui, eu não ia nem levar. Eu tô tirando, calma aí. Eu não ia trazer, filho. A verdade aqui, um quadro malado. Eu falei, a morte é zero. Perdiu o bagulho da placa, filho. A da costa, tá ligado, hein? Tá aí voltando aí pro barraco. Tá ligado. Nossa, mano. Foi do nada, velho. O cara já fechou, já entrou, já... A frente, como? Parece que eu caio. Fiquei meio assim no vídeo, né? Finalizei logo, porque... Pode... Eu explodir, embaçar outra aventura aí, ó. Nossa, eu bebei com o nome, ele disse. A moeda demais é quebrada. Eu explodir, eu embaçar aí, tá ligado? Então... Decidi parar de gravar. Tá guardando aí a startona. Fica ligado, rapaziada. Acho que no vídeo de amanhã vai ser já o... A primeira entrega. As primeiras entregas que eu fiz. Se der certo, né? Se sair, é porque... Deu certo, filho. Mas se não, tá ligado. Quebradona aí, ó. Chave de enquadro. Morando aqui, rapaziada, do lado da igreja. Então... Se sair... O vídeo amanhã... É porque deu certo. Se não... Vamos tá aí partindo aí. Ficando aqui em casa de burras. Que bagulho, tá louco. Fui, rapaziada. Tchau. Tchau.